O muro de uma casa desabou por causa da chuva forte registrada ontem em São José dos Campos. Por conta disso, a Defesa Civil interditou parcialmente um imóvel que fica no Jardim São Leopoldo, zona sudeste da cidade. A família não precisou ser retirada e, por sorte, ninguém ficou ferido. Duas casas ficaram inundadas no Jardim do Lago, também na região sudeste, uma das mais castigadas. Já na Zona Norte, houve interdição da passarela Manuel Machado, na Vila Machado. E equipes da Secretaria de Manutenção trabalham na recuperação do acesso. No total, foram registradas nove ocorrências de quedas de troncos e árvores. E ainda há chance de chuva a qualquer momento do dia, hein? Vamos a todos os detalhes da previsão do tempo no mapa. Na Serra da Mantiqueira, as máximas alcançam 21 graus e as mínimas 14 em Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal. Faz 24 graus hoje em Jacareí e em Pindamonhangaba. Em Lavrinhas, as temperaturas podem chegar a 25 graus. Mesma máxima prevista para hoje em São José do Barreiro. No litoral Caraguatatuba e São Sebastião devem marcar máximas de 26 graus. Em Guaratinguetá, hoje os termômetros ficam também nos 26 graus. O tempo segue nublado e com chances de chuva no sábado em Caçapava, quando as máximas podem chegar aos 26 graus. E amanhã, em Ilha Bela, as temperaturas começam a subir e alcançam 28 graus. E nesse início de ano, pais com filhos em idade escolar buscaram antecipar a compra do material. Em Taubaté, lojas oferecem descontos para quem levar os cadernos usados. Para facilitar nessa maratona de compras, tem até serviço de delivery dos itens da lista. Com a lista do material escolar em mãos, muita gente vai em busca do melhor preço. No caso da Érica, que tem duas filhas, a despesa acaba sendo em dobro. Ela costuma adotar algumas práticas na tentativa de economizar e as pequenas colaboram. Já falo com elas desde casa, escolher é o bom, mas não precisa ser caro. Economizar é muito bom. Já a Isabela, que também faz questão de acompanhar as compras do material escolar, é um pouco mais exigente. Eu gosto de capa que seja mais bem colorido. A mãe acaba cedendo, afinal o ritual se repete uma vez no ano, né? Ela sempre foi uma boa aluna, isso eu não posso reclamar. Então ela sempre merece o melhor. É que a gente não pode comprar o melhor, né? Mas ela merece sim. Quem veio até essa papelaria no centro de Taubaté, por exemplo, encontrou o pacote com 100 folhas de papel sulfite a R$ 3,95. 10% abaixo se comparado com o janeiro do ano passado, quando foi vendido a R$ 4,90. Esse ano nós estamos trabalhando para facilitar a vida do cliente, né? Então nós usamos três linhas. A primeira foi dobrar o número de funcionários, né? O segundo é o delivery, né? Que o cliente consegue passar a lista via WhatsApp, nós respondemos, fazemos toda a negociação, inclusive de formas de pagamento e mandamos entregar na casa do cliente, né? E também a loja está mais identificada, os produtos, todos os produtos precificados, né? Que isso facilita também caso o cliente venha até a loja. Os cadernos temáticos continuam sendo os vilões. Quem escolher este modelo broxura, por exemplo, com 96 folhas, vai pagar R$ 18,20, enquanto que um convencional pode ser encontrado por R$ 8,00. Mas antes de sair por aí comprando o material escolar, os pais que querem começar o ano economizando, uma dica é sempre dar aquela boa pesquisada, viu? Mas e se aqueles cadernos velhos que estão em casa se transformassem em desconto nessa nova compra? Essa é a estratégia adotada por essa outra papelaria para ampliar as vendas na campanha de volta às aulas. Para cada quilo de folha de caderno usado que o cliente trouxer, né? Ele vai pegar um desconto de R$ 1,50 na compra de novos cadernos ou do papel sulfite, aquele com 100 folhas. O caderno precisa ser só as folhas, na verdade, sem a capa e sem o espiral. Mas isso é para quem ainda não adotou estratégias ecológicas como a Larissa. Os cadernos dos anos anteriores da filha já têm destino certo. O que já sobra a gente reaproveita e o que a gente não reaproveita a gente doa. E o IPEM de São Paulo orienta os pais sobre a importância de comprar apenas itens escolares que tenham a certificação do Inmetro. Assim, evita acidentes com as crianças. A presença do selo identifica que os produtos têm os requisitos mínimos de segurança. A lista com os 25 itens que obrigatoriamente necessitam do selo do Inmetro e são fiscalizados pode ser conferida no site inmetro.gov.br. A seguir, as dicas da Agenda Cultural para o final de semana. Tem um montão de atração no litoral do norte. Uma delas, o trio Melim, que vai se apresentar em São Sebastião. Já já eu trago detalhes para você agora, o Mi 8. Música